quebrou e bebezinho tá curtindo eu queria voltar no assunto até agora tô te sentindo triste eu tento entrar um negócio tá quente hoje né caramba só assunto pedrada é uma pergunta bem interessante que chegou aqui eu queria só voltar quando a gente falou que o existem homens que são viciados na conquista né tipo assim que que faz esse cara conseguiu conquistar ele viu que a mulher cedeu ali para ele ele vai e tchau ele é viciado nessa conquista posso ir mais além também com você mesmo complementar é assim também como ela como a mulher pode perceber que esse cara é só viciado nisso que eu queria chegar nisso muito boas as perguntas primeiro vou responder a dele bom o que que faz o cara cair fora depois que ele conquista esse cara viciado em conquista não tô falando todos os homens não tá gente nem todas as situações tô falando esse cara que tem o perfil viciado em conquista que fica pulando de mulher em mulher esse tipo de coisa esse cara ele é um cara nitidamente imaturo ele tem um ego muito frágil ele gosta muito da emoção de sentir que a mulher tá se encantando por ele mas no momento em que ele tem ela na mão digamos assim além disso perder a graça para ele ele sabe que a partir dali ele vai ter caso né ele realmente queira ter algo a mais com essa mulher ele sabe que a partir dali ele vai ter que ser vulnerável isso a vulnerabilidade faz parte de qualquer relacionamento mais profundo é natural e ele não sabe lidar bem com isso ele tá muito nesse raso nesse ego no qual ele precisa se sentir o cara o tempo todo e quando a gente acessa a nossa vulnerabilidade que a gente percebe que a gente não é perfeito que a gente não é incrível né que nós temos as nossas limitações nossos medos nossas inseguranças ele não quer isso ele quer o tempo inteiro ficar nesse raso nesse nessa constante nesse pico de emoção o tempo todo então esse é o motivo que faz o cara aí para próximo e o que você perguntou desculpa como a mulher pode identificar que esse homem que ela tá conhecendo é homem desse perfil esse cara nesse perfil de maneira geral na imensa maioria das vezes ele é o típico cara intenso ele já vai chegar te fazendo altas promessas ele quer tanto esse sentimento de que ele é um cara muito incrível que ele geralmente não tem paciência ele não sabe devagar ele não sabe viver a vida e está encontrando essa mulher saindo com essa mulher não ele quer logo esse sentimento de que ela tá na mão dele então ele geralmente vai prometer mundos e fundos é o cara intenso que eu costumo falar né o cara que eu fiz até o rios no meu no meu isso o título do rios era jamais confio nesse tipo de homem que é exatamente esse homem que é intenso demais ele já chega é ai com planos com promessas com aquela aquela como se nossa encontrei a mulher da minha vida e meu deus mas assim é muito louco você falar isso você tem essa ideia sobre uma mulher no terceiro encontro no segundo encontro né às vezes nem isso no primeiro cara já nossa que vamos viajar que quando você for lá em casa conhecer não sei quem não calma pera aí né não é assim que funciona o negócio eu nem te conheço a gente tava conversando aqui no aplicativo né uma semana atrás eu tô com você hoje seja quer me levar para conhecer sua mãe calma calma e geralmente como a gente atrai o que transmite esses homens encontram quem é essas mulheres que idealizam demais que estão só esperando né alguém levá-las para nárnia para elas ficarem vivendo lá elas estão vibrando carência esse cara também está vibrando carência pelos motivos dele pela vida dele ele tem muita necessidade de se sentir querido e aceita o tempo todo então é um match perfeito perfeito muitas mulheres me escrevem falando sobre esse tipo de homem a porque a gente se envolveu a gente ficou x semanas x semanas juntos ou às vezes até dura alguns meses mas não é comum geralmente é coisa de um mês no máximo que é muito intenso é muito rápido vive tudo nossa de uma forma muito intensa às vezes já viaja junto não sei o que mas aí que que acontece esse cara volta e geralmente se afasta fica estranho desaparece do nada é muito comum esse cara intenso ele não consegue manter esse pico de amor ninguém consegue né é insustentável viver dessa forma viver esse pico de emoção viver o tempo inteiro ai que a nossa vida vai ser perfeita maravilhosa incrível como fazer isso e aquilo tá mas um dia a rotina chega sim um dia as coisas se tornam normais e é isso que esse cara não não quer ele quer sempre tá levando essa mulher para esse frisson para ele ter a sensação de que ele tem lá na mão e quando ele tem essa sensação ele vai embora se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas eu vou até deixar um cupom de desconto para você garantir o e-book a pessoa certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você link do e-book cupom de desconto na descrição depois você me agradece viu